O modelo desse carro ficou muito bonito, hein? Passat Variant. Olha só, gente, e é o conforto que a família merece. E o pessoal que dirigiu esse carro, o que vocês sentiram? Esse automóvel é fantástico. O nível de satisfação dele é 100%. Tanto a Variant como o Passat. Nível de satisfação é 100%. Toda a linha Volkswagen importada e nacional pra você aqui na Tirol. Bom, esse showroom é enorme. Quantos metros tem aqui, Paulo? É muito grande o showroom. Esse showroom, pra você ter uma ideia, cabe 50 veículos ou 60. Se colocar, tem esse primeiro, cabe 60 veículos. Então, é impossível você não conseguir escolher aqui a cor do seu carro, o modelo da linha Volkswagen, né, gente? Todos os carros estão expostos aqui pra você sentir, inclusive fazer um test drive também. Agora, eles estão com uma promoção, que é a promoção segundo turno. Essa tem várias condições pra você estar levando o seu carro zero. A primeira condição, você compra o seu carro zero e pode levar IPVA e licenciamento grátis. E ainda a garantia estendida até o ano 2000. Agora, a segunda condição, nessa promoção segundo turno, você tem o financiamento com as duas primeiras parcelas quitadas. A parcela do financiamento, você só começa a pagar em janeiro de 99. E também nessa condição, tem a garantia estendida até o ano 2000. E mais uma opção, mais uma condição, é o seguro total de um ano com protetor de cárter e jogo de tapetes. Quer dizer, a pessoa tá levando o carro zero e ainda tá levando o presente, né? Tá levando o presente, tá levando o brinde e em todas as opções irão o protetor de cárter e o jogo de tapetes. E o jogo de tapetes. E o pessoal aqui da Tirol tá esperando por você neste fim de semana. Você que tá querendo fechar o seu negócio com o carro da linha Volkswagen, aproveite. Promoção segundo turno em toda a linha de zero aqui na Tirol. E os vendedores são especializados. E se você não conseguir ainda no meu negócio, pode falar com o gerente. Pode falar com o gerente, pode me procurar. Eu não quero perder negócio nenhum. E eles não vão perder mesmo neste fim de semana. Inclusive, tem bons negócios na linha de usados. Usados, você tem todas as marcas? Todas as marcas revisadas. Todos os carros são revisados. Todos os carros são de excelente procedência. Garantia de três meses ou três mil quilômetros. Ou três mil quilômetros, motor e câmbio, né? Temos todas as marcas. E detalhe, nós estamos com bastante automóveis usados. E nós precisamos vender. Nós estamos precisando mesmo vender esses carros. Então você sabe como é que é. Eles estão precisando vender, você está querendo comprar o negócio, gente. A chegar aqui, chorar um pouquinho que vai sair o seu carro. Pode ser um semi-novo ou pode ser um novo também. Agora, para a pessoa comprar o carro aqui, ela pode dar usado com o par de pagamento? Para comprar o novo ou para comprar usado, ela pode dar usado com o par de pagamento. Nós fazemos troca com troco, aceitamos carta de crédito. E detalhe, nós temos hoje o melhor financiamento do mercado. Nós estamos buscando para você a menor taxa de financiamento do mercado. É bom aproveitar o fim de semana, inclusive o dia de eleição eles vão estar aqui também, gente. Estudando a melhor condição possível para você comprar o seu carro zero ou o seu carro semi-novo com garantia aqui da Tirol. Então é um negócio que você vai fazer. Aproveite, já traga a família para cá e venha escolher seu carro da linha Volkswagen. Tem sempre uma promoção esperando por você. Reforçando mais uma vez, promoção segundo turno que é um sucesso de vendas, né? Um sucesso de vendas a Tirol nesse final de semana. Como sempre a gente diz, não perdemos negócio. Venha para cá, venha nos consultar, ligue para a gente. Não deixe ligar para a Tirol. É isso aí, gente. Toda a linha Volkswagen e também os usados aqui na promoção especial. Segundo turno na Tirol. E o horário que eles ficam é de segunda a sexta, das 8h até as 20h. Sábado e domingo de plantão. Então se você quiser dar um passeio com a família e escolher o carro novo, é uma hora. O fim de semana está legal, né? É legal, olha, o lugar aqui é super agradável, você vê, olha, jardins, tem árvores, estacionamento fácil, lugar é agradável. Venha até aqui, mesmo se for só para passear, mesmo se for só para passear, vale a pena. Rua Flórida, 1391, no Brooklyn Novo, altura do 1200 da Berrine. O telefone da Tirol é o 5506... 4411. 5506 4411. Toda a linha Volkswagen esperando por você aqui na Tirol com a promoção segundo turno. Aproveite. 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 O telefone da Tirol.